Olá meus amores, tudo bom? Eu sou a Camila Pudim e hoje eu tô aqui no canal da Embeleze, muito chique! Pra ensinar 5 penteados super lindos, super trend, estão arrasando aí nas redes sociais pra você fazer aí na sua casa e arrasar! Bora? Então já deixa o like se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever no canal da Embeleze aqui embaixo pra você receber todas as notificações, ative o sininho e vem comigo! E pra me ajudar nos penteados eu vou usar o creme pra pentear de biomassa de banana e açúcar mascavo de Novex Superfood. Com o auxílio de um pente bem fininho eu vou partir bem certinho meu cabelo ao meio e separar uma mecha na lateral da frente. Passo o creme de pentear nessa mecha pra ficar bem lisinho e sem frizz, pra eu conseguir fazer uma trança perfeita. Prendo com um elástico de silicone e faço do mesmo jeito do outro lado. Esse penteado é um pouco mais simples, só que é super lindo e super prático pro seu dia a dia. Pro segundo penteado eu vou separar a mesma mechinha do primeiro, passo o creme pra pentear na mechinha e vamos fazer outra trança. Só que dessa vez a gente vai fazer a trança puxando ela pra trás. Prendo com um elástico no final e agora a gente vai dar o detalhe, pego uma mecha lá do topo da cabeça e passa dentro da trança. E é importante que você pegue essa mechinha cruzando de baixo pra cima, dá uma ajeitadinha e fica assim. Faço isso mais uma vez dando um espaço aí de uns três dedinhos, pego outra mecha e puxo de novo de baixo pra cima. Prendo a trança lá atrás com o auxílio de um grampinho e faço trancinhas nessas duas mechas que eu puxei. E fica assim, faço do mesmo jeito do outro lado. Pro terceiro penteado eu começo separando essas duas mechinhas aí na frente e pego o lenço, porque sim, vamos usar um lenço nesse penteado. Passo o creme pra pentear e parto meu cabelo ao meio pra fazer duas tranças. Só que dessa vez eu vou usar o lenço como terceira mecha e assim eu vou trançando ele no meu cabelo. Prendo com uma liguinha no final e faço do mesmo jeito do outro lado. Cruzo as duas tranças atrás e prendo no topo da cabeça dando os dois nozinhos pra ficar soltinho aí como se fosse um laço. Olha que gracinha que fica, gente, que é super romântico. Finalizo alguns frizz com o creme pra pentear. E bora pro quarto penteado, eu vou fazer essa partição aí no cabelo e dividir em dois. Com o creme pra pentear eu vou deixar essas mechas bem alinhadinhas. Separo esses baby hair que eu vou fazer um detalhe no final e prendo com uma liguinha bem rente a raiz. E vai ficar assim. Faço do mesmo jeito do outro lado também. Feito esse detalhe, eu vou fazer dois coques nas laterais, puxando duas mechinhas daquelas que a gente prendeu pra cada lado. O coque é bem simples, você vai enrolando o cabelo e girando e prende com o grão. Fica assim, faço do outro lado e vamos pro detalhe do baby hair. Eu passo o creme pra pentear e venho com uma escova, assim, gente, uma escova, fazendo o detalhe. Vou penteando pra deixar ele bem bonitinho. Pro quinto e último penteado a gente vai usar esse aqui sim. Vamos aproveitar esse detalhe. Desfaço os coques e vou prender com uma liguinha fazendo um rabinho. Deixo tudo alinhadinho com o creme pra pentear e vou começar a fazer as minhas gominhas. Eu pego liguinhas de silicone e vou colocando mais ou menos de 4 em 4 dedos e abrindo pra deixar bem gordinha e fazer o efeito que a gente quer. Continuo fazendo de 4 em 4 dedinhos até o final da mecha. Vou abrindo com bastante cuidado até dar o efeito. Repito o processo do outro lado e tá pronto! Esse penteado tá super em alto na resvezinha, vocês vão arrasar. E foi isso meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo, pegado as dicas maravilhosas de penteados. Deixa aqui nos comentários qual foi o penteado que você mais gostou e vai tentar fazer aí na sua casa, tá bom? E se fizer, marca arroba embeleze lá no Instagram, posta o seu stories usando o creme pra pentear do seu Novex favorito. Se inscreva no canal da Embeleze, um beijo e adiós! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.